E aí galera, tudo tranquilo aí? Bom, o pessoal aí que tá com um probleminha aí no painel do Astra, Vectra aí, até mesmo Corsa Pode ser qualquer ano aí, dos ponteiros ficarem oscilando pra baixo Todos os três ponteiros ficam oscilando, batendo os ponteiros pra baixo Tem casos que todos oscilam pra baixo e tem somente um caso que é o do RPM Ficam oscilando pra baixo, e os demais ficam mortos, ficam desligados Assim ó, você já checou os fusíveis e não tem nada a ver Os fusíveis tão bons, tão bons, ok Segundo passo, você veio aqui ó, no cofre do motor Checou o fusível vermelho aqui, também tá tudo ok Vou mostrar pra vocês o que que é que tá fazendo esse problemão aí Atrás aqui ó, tem a caixa de fusível Atrás dessa caixa de fusível tem um módulo chamado Multitimer O que que esse módulo faz? Ele é um controlador, que ele controla painel, vidros, travas e luz do painel Certo? Vou mostrar pra vocês como que é esse módulo Esse aqui é o bichinho Essa aqui é a pecinha que me deu uma grande dor de cabeça aí Teve gente que veio me falar Que era módulo Me condenaram módulo Me condenaram mil coisas Não tinha nada a ver com isso Era só esse simples módulo aqui ó Módulo Multitimer É isso aí, qualquer coisa me dá um Beleza aí que eu respondo o pessoal Valeu